O Sexto Evangelizar, que faz parte do calendário oficial de eventos do Ceará, foi realizado no último sábado, 26 de outubro, no aterro da Praia de Iracema e reuniu, segundo a Polícia Militar, 1 milhão e 600 mil pessoas vindas não só de Fortaleza, como de todo o Ceará, além de muitos outros estados do país e até mesmo do Paraguai. O Padre Reginaldo Manzotti presidiu a Santa Misa, conduziu um momento especial de adoração ao Santíssimo e apresentou o show Faça-me Crer, com canções do seu recente trabalho lançado pela Som Livre. O sacerdote também relembrou as principais músicas do álbum anterior, o DVD e CD Paz e Luz, que neste ano recebeu a indicação ao Grammy Latino de Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa. Cuida bem de nós, Senhor! No domingo, 27 de outubro, o Padre Reginaldo Manzotti fez o lançamento do CD Faça-me Crer em Fortaleza, em um evento promovido pelas lojas americanas. O Pocket Show, seguido de palestra e oração pelas famílias, reuniu cerca de 10 mil pessoas no ginásio Paulo Sarazate, em uma parceria com a Som Livre. Uma nova canção Uma nova canção Que recebe, recebe, recebeu E a nossa canção Que a nossa canção Uma nova canção Uma nova canção Obrigado.